DJ Breno, WS Produções Foi demais, eu sei o que eu sonhei Eu sei que você nunca me quis Eu sei que você nunca me deu amor Você sentou o meu coração Ainda vivo a chorar por ti E sozinha não sei viver Sá de mim, tristeza Deixa o vento te levar Sá de mim, que o tempo vai dizer Se pode ser outro alguém Se ainda pode ser você DJ Breno, WS Produções Viajando no tempo Eu não sei se posso suportar É tão forte, fere a dor que me faz chorar Logo ali, encontro outro alguém Só que o mesmo amor Não sinto por mais ninguém Eu sei que você nunca me quis Eu sei que você nunca me deu amor Mas ficou no meu coração Ainda vivo a chorar por ti E sozinha não sei viver Sá de mim, tristeza Deixa o vento te levar Sá de mim, que o tempo vai dizer Se pode ser outro alguém Se ainda pode ser você Gatinha manhosa Gatinha manhosa Gatinha manhosa O sucesso do borró Gatinha manhosa E sozinha não sei vibrante Sá de mim, tristeza Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Se pode ser outro alguém, se ainda pode ser Sai de mim, despeza Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Sai de mim, despeza DJ Breno, WS Produções DJ Breno, WS Produções DJ Breno, WS Produções DJ Breno, WS Produções DJ Breno, WS Produções